Uh, moleque! Vamos ganhar o porco! Vamos com o GG de Palmeiras, rapaz! Bora! Ah, moleque! Como você percebeu, hoje é dia de Copa Comembol Libertadores Bridgestone, moleque! E a gente vai mostrar pra vocês hoje como é que é um dia de um palmeirense indo assistir o jogo do Verdão em dia de Libertadores, mano. Então, assim, vou tentar deixar o coração de lado, vou tentar fazer uma cobertura jornalística. Então, por isso, eu chamei um parceiro meu chamado Thiago Ventura. A gente tá indo encontrar ele na casa dele e ele vai mostrar pra gente como é que um palmeirense assiste um jogo de Libertadores. Fechou? Vambora! Quanto tempo pra chegar no destino, ô motorista? Vinte minutos. Vinte minutos? E aí, meu irmão? Porra, obrigado por me chamar, hein, mano. São cinco horas da tarde, vocês não chegaram, eu falei... Aqui, vai. Você... Você que não atendia o celular, mano. Tá nervoso? Você me conhece, mano. Os dois títulos que eu vi na minha vida foi o da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro desse ano, que você tava comigo. Sim, a gente tava junto. Os dois últimos, os dois únicos títulos que eu vi no estádio. E agora eu vou muito, tá ligado, no bagulho. E, quer queira quer não, agora que eu tenho mais tempo, mais ir, pra ir o bagulho, é a minha primeira Libertadores que eu quero acompanhar todos os jogos no estádio. Então, eu já ficava nervoso em casa. Agora, sangue de Cristo tem poder. Mas e você, irmão? Ai, mano... Me conta como é que você tá, seu coração. Não é possível que eu... Eu preciso fingir que eu não tô nervoso, entendeu? Você precisa ser profissional. O cara tá todo de Palmeiras, eu preciso fingir. É que assim, mano, hoje não vai ter jeito. Mano, coloca um trechinho de nós dois assistindo o título do Palmeiras juntos. Quando a Bridgestone pegou e falou pra mim assim, ó, seguinte, mano, você tem que mostrar o espírito da Libertadores, como é que é torcer num jogo de Libertadores. E eu falei, mano, já sei o palmeirense que eu vou levar. É o Ventura, mano. Porque assim, você vai ver, ele tá legalzinho agora que tá dentro do carro. Mas chegar lá, ele fica um animal. Tá ligado que a gente vai chamar uns moleque pra vir com nós, né? Então, tipo, a gente tem que bolar umas provas, tá ligado? Pra dar esses ingressos. Tipo, não vamos chegar lá e dar. Tipo, o cambistão. Vai ter os ingressos assim, é? Tem. Se eu tivesse avisado, eu chamo as moleque toda a minha quebrada pra quebrar a porra toda a noite, né? Tá ligado? Tá ligado? Essa aqui é a diferença entre você ser famoso e você não ser famoso. Eu tô aqui falando com a câmera e olha o que tá acontecendo lá. E aí, Thiagão, tirar uma foto aqui, Thiagão. Tirar uma foto aqui, Thiagão. Demorou. Saímos aqui do credenciamento, tipo, a colar no estádio e tudo mais. E vamos ver quem que vai formar o bonde do palestra. Ih, moleque, de novo. Quem que veio pro ingresso aí? Vamos ganhar o porco! Vamos ganhar o porco! Vamos ganhar o porco! Vamos lá. Estamos aqui com os palmeirenses. Quantas pessoas tem aqui? Mais três mil. De longe assim. Pela polícia, né? A gente vai fazer umas perguntas pra vocês aqui. A gente vai chamando de três em três. Um dos três que ia acertar, aí a gente dá o ingresso e entra pro jogo com nós. Escolhe um cara aí, Thiagão. Qual é o nome completo da competição que o Palmeiras vai disputar hoje? Copa, Bristol, Libertadores da América. Copa, Bristol, Libertadores da América. Não. Repete aí. O que você errou? Libertadores Bix. Ahhhh! Mas eu ganho! Ei, caramba! É sério, você nunca foi no estádio? Eu nunca fui no estádio! É nóis, João. Está com nós no bonde, mano. Obrigado, João. É nóis! Vamos lá! Pô, vamos lá, vamos lá. A prova é a seguinte. Quem fizer a melhor dancinha do Mina vai entrar pro estádio. Tenho que sair daqui. É só me desculpa. Oi! 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 Pode tirar o cabide que está aqui, mano. Agora que eu entendi. Oi! 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 Boa! Boa! Boa, boa. Valeu, Marcos! Boa, mano! A gente está com a verdade. Bom, seguinte, mano, estamos aqui na Rua Turiaçu. Essa é a esquina mais conhecida da galera que faz o esquenta aqui, ó. Se liga, o clima. Passa os alimentadores, obsessão, olê, olê, canta aí! Aí, aqui é o ponte tradicional do esquenta antes do jogo, tá ligado? Então aí, moleque, saúde pra todo mundo, pode ir pá. Vamos tomar os parmeiras aqui. Aí, badezão! Esse aqui é o parmeira mais doido que tem no mundo, velho. É só os dois aqui, velho. Como é que você acordou? Como é que foi seu dia hoje? A primeira coisa que eu fiz foi tirar a camisa do armário, coloquei ali em cima da cadeira, falei, é hoje, palestra! Inclusive, essa camisa aqui foi quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 99. Eu quero um cara que tem uma foto com um jogador ruim do Palmeiras. Qual que é o seu? O Alione. O Alione? E você? Índio, mano. Índio? É, lateral direito. Esse cara jogou no Palmeiras, né? Ele jogou em que época? Ele jogou nos anos 90, mano. Tá bom, tem o Tonhão também. Tonhão? Caralho, tem o Tonhão! Tem uma demitadinha. Não, demorou. Ganhou, mano. Boa, moleque! Quem criar um grito do Palmeiras mais criativo vai levar o ingresso. Verdão! 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 Só isso. Não sei não. Boa, moleque! Vem cá! De boa! Acontadíssimo! Olê, porco! Libertadores não é caô! Vamos ganhar porco! Pra sempre porco! Boa! Palmeiras, meu coração! Palmeiras, minha vida! Da alegria, da alegria! Palmeiras, obsessão! Palmeiras, meu coração! Eita, pô! Nem rimou! Ele só fez a passagem! Ele ganhou, mano! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Tem alguma história muito doida de Libertadores? Eu, Mara! Mano, ó. Teve uma vez. Meu pai e eu era pequeno. E o outro daí? 98, 99. A gente tava tomando muita chuva. Palestra antiga. Então não tinha... Não tinha cobertura. Cobertura. A gente ficou, mano, molhado embaixo ali do... do Jardim Suspenso. Aí, mano, veio o Oberde Catani, tá ligado? Eu não conhecia. Meu pai falou, o Oberdeiro, o Oberdeiro! Ele chegou e falou, mano, vocês estão aqui tomando chuva? Toma aqui dois ingressos lá para o Mendoim. Caralho, pra ficar na cobertura? Primeiro dia, caralho! Primeira vez que a gente foi na cobertura, aí eu conheci o Oberde Catani. Goleiro do Mundial. Chupa! Por que vocês escolheram esse bar aí? Porque é pernil. O pernil é bom, mano. Tem um pernilzão. O pernil que é tipo o característico do bagulho. Cerveja. Cerveja é boa, cara. É mesmo? Eu vou comer pernil. Vocês são de onde? Curitiba, cara. Curitiba, velho. E palmeirensezão mesmo. Palmeirense doente. E Libertadores Brickton é diferente, velho. Libertadores é outra ideia, é obsessão. Já que é tradição, o pernil, mano... Isso aqui, pra ser palmeirozão, se comer um pernilzão aqui na Turia Sul ou Palestra Itália, Isso é ser palestrino. Isso aqui faz parte, Gui. É bom pra caralho, mano. Isso aqui é um antes e um depois. Ele ia falar de 40 anos. E no Flamengo dele, o Flamengo não ganha, não. Já mostramos o clima. Como é que é aqui fora, mano. Como é que um palmeirense se comporta no dia de Libertadores Brickton. Ingressos esgotados, moleque. Vai tá cheia casa ou não, parça? Que Maria! 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 O que é isso? Mano, o seguinte, o jogo tá tenso pro Palmeiras, 1x0 pro Penharol, 41 no primeiro tempo, mas pelo menos não tá notícia boa, mano, a gente vai pisar no gramado no intervalo, vai em cima, o pessoal até vibrou, vai olhar o desafio da Bridgestone, a gente vai ter que acertar a bola dentro do pneu, vamos representar o Palmeiras, tá acreditando, velho? Você nunca entrou no estádio e é a primeira vez que você ainda vai pisar no gramado. Podia tá ganhando, mas tamo felizão. Moleque, olha isso. A gente tá no gramado, no meio da Libertadores, velho. Que louco, mano. Olha lá, os moleque tão vendo o peso da bola. Vão tentar acertar dentro do pneu ali, essa eu quero ver. Mas vai um de cada vez, vai primeiro, vai você. Que bosta, vai outro. Difícil aqui, hein, mano. Isso aqui não dá, não. Não deu pra acertar o desafio ali, é difícil pra caramba. Mas, pô, bateu a bola com o estádio lotado. 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 Absurdo. Você é louco, mano. Eu não acredito. O rapaz do Sintapete, olha esse estádio. Vamos virar, hein? Vamos, Palmeiras! Vamos, Gal여�os! Começou! Vamos, Galinha! Vamos! Vamos, Galinha! Vamos! Vamos, Galinha! Vamos, Galinha! Vamos! Vamos, Galinha! Calinha! As mercadorias! Apetas é o time da mirada! Apetas é o time do amor! Eeeh, eeeh! Se a gente tá indo, você vai entregar o prêmio pro melhor da partida, velho. Positivo. Obrigado. O Thiago vai entregar o prêmio de melhor jogador. A gente tem que assistir os últimos minutos desse mãozinho, mano. É isso que a gente vai assistir do jogo, velho. Caramba, com o povo! O que a gente falou? Caramba! Caramba, com o titano! A gente tava entrando a porta do campo! Dava 2x2! Caramba! 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 Caramba, cara. Caramba! Caramba! que pariu demais, muito obrigado irmão, eu nunca tinha entrado no estádio, no gramado sim, e eu sei que tive a maior vontade do carai viado, e ae cuzão brigadão, eu to emocionado viado, de verdade, eu não vou falar mais não para me chorar ai, da hora tio, é mesmo, mais uma nossa mano, ae da hora viado, obrigado, mano Briston obrigado, a Libertadores por Desimpedidos ta só começando mano, clica no like e se inscreve no canal, e sente essa vibe moleque vai, é o campeão dos campeões verdão querido, do coração, oh 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 oh